Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Franz Rezende e você está no canal O Azulejista. Pessoal, hoje a dica do canal Azulejista é muito prática para você que está construindo ou reformando a sua casa. A dica de hoje é a seguinte, como calcular a metragem de pisos e revestimentos da sua casa? Vamos começar explicando duas coisas. Primeiro, existem dois cálculos a serem feitos. O cálculo do piso e o cálculo dos revestimentos que vão nas paredes. Parece a mesma coisa, mas são cálculos feitos um pouco diferente, então a gente vai explicar como é feito cada um deles. Primeira coisa que você tem que ter para fazer o cálculo dos seus pisos e revestimentos da sua casa, papel e caneta. Por quê? Você vai marcar todas as metragens separadamente. Cada metragem de cada piso você vai nomear com cômodo. Por exemplo, sala. Você vai colocar a metragem daquele piso da sala. Piso da cozinha. Você vai nomear piso da cozinha. Vai colocar tudo separado. As paredes a mesma coisa. Paredes da cozinha. Você vai marcar todas as paredes da cozinha. E assim por diante. Então, papel e caneta na mão, ok? Para você marcar os fondos e o piso correspondente a cada um deles. Primeira coisa, pessoal. Como fazer o cálculo do piso? O cálculo do piso é bem simples. Lembre da seguinte regra. Para calcular qualquer tipo de piso, você pega o comprimento vezes a largura. Vamos dar um exemplo. Você tem uma sala, um quarto ou qualquer outro ambiente de 3 metros por 2 metros. 3 vezes 2, 6 metros quadrados. Então, medida de piso. Comprimento vezes largura. Essa é a medida dos pisos. Aí você vai medindo cômodo por cômodo separadamente. Como eu expliquei para você. Papel e caneta na mão. Quarto. Você vai fazer comprimento vezes largura. Cozinha. Comprimento vezes largura e assim sucessivamente. Medidas de paredes. A parede é medida de uma forma diferente. Porque você pega o comprimento vezes a altura. Vamos dar um exemplo prático. Você tem uma parede de 3 metros de comprimento por 3 metros de altura. 3 vezes 3, 9. Diferença de medir pisos e paredes. Num ambiente como esse que eu estou aqui. É uma cozinha. Eu tenho 4 paredes diferentes. Eu tenho apenas um único piso. Então, nesse ambiente eu vou marcar cozinha, piso. Medida. Para marcar as paredes da cozinha. Eu tenho que calcular cada uma das 4 paredes. E depois somar o total. Ok? Entendeu? Detalhe. Você vai somar as 4 paredes se todo o revestimento for da mesma cor. Se, por exemplo, você vai fazer 3 paredes de uma cor e uma única parede de uma outra cor, de um outro revestimento. Então, você vai marcar a medida daquelas 3 paredes. E essa parede que vai ter um revestimento diferente, você vai marcar separadamente. Porque esse material você vai comprar a parte dos outros. Então, as dicas de hoje, pessoal, bem simples. Lembre sempre. Piso, comprimento vezes largura. Paredes, comprimento vezes altura. Marcado separadamente. Depois que você marcou todos os pisos da casa e todas as paredes, é só somar o total. E uma dica muito importante que eu vou dar agora. Não se esqueça. Qualquer tipo de material que você for comprar, piso ou revestimento, acrescente 10% a mais. Mas pra que esses 10%? Três motivos. Esses 10% de piso a mais que você vai comprar serve pra cortar os rodapés, que você vai pôr em volta do piso. Serve pra questões de perda. Todo o ambiente tem janelas e portas, que o piso tem que ser contornado. Quando a gente contorna o piso em volta dessas janelas, uma parte desse piso se perde, porque não dá pra aproveitar. Essa parte é tirada desses 10%. Então, por causa do rodapé, por causa das percas. E também pra reposição. A reposição é uma coisa muito importante, pessoal. Imaginem que vocês revistam toda a sua casa, as paredes e o piso. Futuramente, dá um vazamento numa parede. E você precisa tirar essa peça aqui pra consertar o encanamento. Se você não tiver uma peça dessa guardada lá no sótão da sua casa, o que acontece? Quando o azulejista for colocar essa peça aqui, você vai ter que comprar uma peça de cor diferente. Imagine você ter uma cozinha toda linda com a única peça de cor diferente. Então, essa peça aqui, estando guardada lá, se ocasionalmente acontecer uma quebra e você precisar repor, você já tem esse material guardado. Que é o mesmo lote do material que você assentou na casa inteira. Então lembre-se, sempre coloque 10% a mais na medida total pra garantir rodapés, recortes e o material de reposição. Essa foi a dica do canal Azulejista pra você. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal pra receber os novos vídeos. Nós vamos dar muitas outras dicas interessantes pra você que é consumidor, pra profissionais da área também. Então entra aqui e se inscreva. Também se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha pra gente. Mostra que você gostou. Deixe seu comentário em qualquer dúvida. Comentários que as pessoas deixam, geralmente, se tornam novos vídeos. Então se você tem uma dúvida, deixa aqui nos comentários pra gente. Que possivelmente o seu comentário vai se tornar um novo vídeo, tá ok? Pessoal, obrigado, valeu, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho